Música Turismo e Negócios, apoio Vem Brincar, o seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana. Nossa equipe foi conhecer a cidade de Perdões. Nós vamos saber um pouco da história do município, vamos bater um papo com o Guilherme, secretário de Turismo. Vamos conhecer, entre outras as coisas, a Amadri, que é uma associação de mulheres agrícolas, faz artesanato, tem plantio de café, várias atividades nessa associação. E vamos conhecer também a usina do Funil, que é bem bacana e bem bonita. A Samila está lá e vai mostrar tudo isso para a gente agora. Olá, Júlio! Olá, pessoal de casa! Estamos aqui na cidade de Perdões, a cidade da amizade. Vamos conhecer por aqui os comércios, os negócios e também um pouco da história. Bora? No coração do sul de Minas Gerais, em meio às paisagens exuberantes e montanhas que parecem guardar segredos do passado, encontra-se Perdões. Esta encantadora cidade, carregada de história e tradição, é reconhecida como a morada da amizade, onde a hospitalidade é mais que uma característica, é uma essência que permeia cada rua e cada encontro. Em Perdões, as relações humanas se entrelaçam em um tecido de calor humano, criando um ambiente propício, não apenas para novas amizades, mas também para o fortalecimento dos laços antigos. É como se a cada sorriso trocado nas praças, ou a cada conversa compartilhada, fosse um elo a mais na corrente da amizade que une os seus habitantes. Mas além da sua reputação como cidade da amizade, Perdões também carrega consigo as marcas da história. Os vestígios da chegada dos bandeirantes ainda ecoam nas fazendas centenárias e nas casas antigas, cuja arquitetura preservada conta histórias silenciosas de tempos passados. Cada pedra, cada janela é testemunha do fluxo do tempo e das mudanças que moldaram a identidade dessa terra. A religiosidade também é um traço marcante de perdões, permeando o cotidiano dos seus moradores e se manifestando em belas igrejas e capelas, espalhadas pelo município. Nas festas religiosas e nas procissões que percorrem as ruas, a devoção se entrelaça com a cultura local, criando uma atmosfera única de fé e devoção. Assim, em meio às colinas verdejantes e aos riachos serenos, Perdões se ergue como um oásis de amizade, história e espiritualidade no sul de Minas Gerais, convidando todos que a visitam a mergulhar em sua atmosfera acolhedora e a se deixar envolver pelo encanto dessa cidade singular. E chegando aqui em Perdões, já viemos conversar com o Guilherme, que é secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. E ele vai contar pra gente sobre a história de Perdões. Tudo bom, Guilherme? Olá, Sâmela. Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos à nossa Perdões, Cidade da Amizade. É uma alegria recebê-los aqui. É uma alegria pra nós também conhecer Perdões, né? E levar o pessoal de casa, conhecer essa cidade maravilhosa. Pois é, é cidade, né? Como eu disse, cidade da amizade, né? É esse slogan que nós carregamos, né? Pra onde nós vamos. E falar da história de Perdões, Sâmela, é algo muito especial pra todos nós. E eu quero poder apresentar essa história através de um poema que foi escrito por uma escritora perdoense, Crisiane Carvalho, onde está nesse livro, né? Perdões em Versos, Histórias e Sabores, que nós fizemos o lançamento em comemoração aos 110 anos de Perdões. Que legal! Então, conta pro pessoal! Um pouco de nossa história. A cidade de Perdões, parte das Minas Gerais, também tem ouro em sua história, como narram nossos ancestrais. Tudo começou quando Romão Fagundes do Amaral, um grande desbravador, quis formar na parte alta da cidade um pequeno arraial. A igreja do Rosário foi a construção de um sonho abençoado, aqui neste solo sagrado. E perto da casa do pai, outras casas foram aparecendo, e o pequeno povoado, pouco a pouco, foi crescendo. Mas o rei de Portugal sentiu-se traído e se enfureceu, quis logo castigar Romão Fagundes por querer apossar-se do que não era seu. Porém, este desbravador, com receio da punição, encheu-se de arrependimento em seu grande coração, e dirigiu-se à coroa portuguesa em busca de perdão. Um broche de ouro, em formato de cacho de banana, ao rei foi enviado, e em troca ele foi então perdoado. Assim surgiu o nome da cidade de Perdões, por este perdão concedido. E Senhor Bom Jesus tornou-se o padroeiro por Romão Fagundes escolhido. Essa é a parte da história desta terra fértil e de matas verdejantes, cercadas por montanhas, com clima ameno e glorificante. Então, essa é uma parte da nossa história, né? Quando a gente fala o broche de ouro, quando eu estudava, se falava do cacho de banana de ouro. Então, a gente imaginava o cacho, né? Bem grande. E depois, com o tempo, a gente foi descobrindo de outras formas, então pode ser que tenha sido realmente um broche, né? Porque um cacho de banana de ouro... Seria muito ouro, né? Então, assim, essa é a nossa história, né? Essa é a terra dos perdões, esse lugar abençoado, é onde nós temos orgulho de ser perdões. Mantendo essa história viva. Inclusive, Guilherme, aqui onde a gente está, a estação, né? Também é um bem tombado. E perdões, passa um trem ainda, né? Ativo. Isso, bem aqui do nosso lado, né? Como eu brinquei agora há pouco, pode ser que daqui a pouquinho, durante essa nossa conversa, ele pode aparecer por aí. Mas hoje o nosso trem, né? Infelizmente, não é um trem turístico, né? O qual seria muito bacana. Verdade. Mas nós temos o trem de Kerber, né? Então, eles passam aqui diariamente, não tem horários certos, né? De passar, mas todos os dias, né? Porta aqui a nossa cidade, como vocês podem ver, né? A nossa linha do trem, ela passa bem no centro, né? Da nossa perdões. Guilherme, conta pra gente também, como que é perdões em relação aos eventos culturais, as festas, né? Porque quem vier aqui, quando que vai encontrar as festividades de perdões? Pois é, aqui, né? Nós somos uma cidade de um povo hospitaleiro e festeiro, né? Nós gostamos de festa, mantemos vivas nossas tradições aqui, né? Como o nosso carnaval, que nós conseguimos fazer um resgate, né? Pra manter viva essa tradição. Então, a cada ano que passa, né? A gente tem tido resultados cada vez melhores. Assim como também, né? Nós temos a Semana Santa, né? Daqui a pouquinho já é a Semana Santa. Verdade. É uma Semana Santa tradicional, né? Muito linda, né? Você que tiver a oportunidade de visitar perdões, venha, né? Conheça a nossa Semana Santa. Nós também temos, né? O aniversário da cidade, que é algo já tradicional que acontece. Nós temos a Semana Cultural, que é uma semana de atividades culturais mesmo. Aqui em Peridões, nós também recebemos uma etapa do FENAC, né? Que é o Festival Nacional da Canção. Geralmente, né? O primeiro que nós fizemos. Nós fizemos o último fim de semana e pretendemos, assim, continuar. Nós também temos o Natal, o qual a gente chama de fim de ano especial, né? Em dezembro do ano passado, nós conseguimos fazer uma casa do Papai Noel. Não conseguimos realizar o projeto da forma, né? Que já estava planejado. Mas conseguimos realizar a casa do Papai Noel, uma casa de verdade. Inclusive, é um dos casarões ali do Centro Histórico. E além dessa margem do Natal, nós matamos a curiosidade de muita gente que tinha vontade de conhecer o interior da casa. E, né, meu irmão, gostaria que você deixasse um convite, né? Reforçasse esse convite, convidando o pessoal para conhecer a Peridões. Isso aí, Samuel. Então fica aqui o convite, né? A você. Que estiver passando aqui na BR 381, mesmo que não esteja com muito tempo, né? Para ficar, mas pelo menos dê uma passadinha. Entre aqui na nossa cidade, conheça tudo aquilo que nós temos de bom. Além dessa parte do patrimônio, nós temos a gastronomia, que é muito forte aqui para nós. Nós também temos opções rurais, que é muito importante, né, Samuel? E nós temos o nosso Lago do Funil, né? É muito bacana aqui. Temos também uma comunidade aqui, que é o Porto das Carmelhas, onde a gente fala Abadia, né? O Porto da Abadia. Que é o Lago de Furnas. Então a gente tem um pedacinho do Lago de Furnas também aqui em Peridões. Então você que tiver a oportunidade, não deixe de vir conhecer a nossa cidade. Como eu disse anteriormente, é uma cidade hospitaleira. Nós gostamos de receber as pessoas e receber bem. E você será muito bem-vindo, Cidade da Amizade. Vem brincar! Ou seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Um renomado salão de festas, dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e sua família. Um amplo salão cuidadosamente decorado e uma incrível seleção de mais de 80 brinquedos, garantindo alegria e entretenimento para todas as idades. Nossa extensa coleção de brinquedos, muitos inéditos, é o coração da nossa diversão e o que nos torna especial e diferenciado. Um serviço atencioso e um ambiente acolhedor e momentos inesquecíveis para toda a sua família e convidados. Junte-se a nós no Vem Brincar e compartilhe sorrisos, risadas e memórias duradouras. Esperamos sua visita no Vem Brincar, Rodovia JK, quilômetro 95, bairro Cantagalo. Telefone 99760-0505 e 3421-2312, em Pouso Alegre. Estamos aqui para bater um papo com o Felipe, que é arquiteto, e ele vai contar para a gente como que é a experiência dele com a arquitetura aqui na cidade. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Bom, aqui em Perdões, acredito que poucos ainda me conheçam, pois eu vim de São Paulo. Porém, em São Paulo, eu tive a oportunidade de desenvolver mais de 200 projetos. Então, você trouxe toda a sua bagagem para cá. Exatamente. E, Felipe, qual é a importância da arquitetura, assim, no seu ponto de vista? Boa pergunta. Eu acredito que nós passamos grande parte das nossas vidas dentro de ambientes, né? Seja ele em nossa casa, no trabalho, na escola. É importante criarmos espaços aconchegantes, convidativos. Embora muitas pessoas pensem que a arquitetura é só questão estética, nós, como arquitetos, analisamos a fundo condicionantes que vão além da parte estética. Seja a ventilação, iluminação, o entorno, o clima, a topografia. É justamente isso, né? Criar espaços cada vez mais aconchegantes, mais convidativos, mais acessíveis, né? Funcionais também. E, Felipe, como que é o seu trabalho? A pessoa chega aqui querendo um projeto. Como que é? Nós partimos de um briefing, né? Que é essa reunião inicial, onde nós entendemos todo o programa de necessidades, todos os desejos, os gostos, né? Desse cliente, o que ele espera para esse ambiente. Partindo desse princípio, nós iniciamos o estudo preliminar arquitetônico. O cliente aprovando essa ideia, esse conceito, nós partimos para os projetos complementares, projetos executivos. Felipe, então, quem está iniciando sua obra, né? Seu projeto, como que faz para entrar em contato? Nós estamos localizados na rua Santo Antônio, 185, ao lado do supermercado Freire, no centro de Perdões. Lembrando que nós não atendemos somente Perdões e região, né? Atendemos todo o estado de Minas Gerais, São Paulo, ou seja, né? Todo o Brasil. Então, entre em contato conosco, será um prazer, né? Entender as suas necessidades, entender um pouquinho da sua história e desenvolvermos esse projeto juntos. Estamos aqui para conhecer uma produção que já é centenária, a Cachaça Carinhosa. E o Tiago vai contar tudinho para a gente aí, desde quando começou. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Samy? Ô, Tiago, como que começou a produção da Cachaça Carinhosa? A Cachaça Carinhosa começou em 1924 e hoje já é tradição aqui na cidade de Perdões. Ô, Tiago, e como que começa toda essa produção? Vocês são totalmente artesanais, né? Sim, a gente é totalmente artesanal, começando da fermentação, que não tem nenhum processo químico, que é feito aqui mesmo, aí depois a gente moe e vem para poder fazer a cachaça. Ah, sim. Depois ela passa por todo aquele processo, né? De fermentação, como que é? Isso, é. A gente vai moer, vai fermentar, ela fermenta, depois de dois dias fermentando, vai jogar na panela do Alambique para poder fazer a cachaça de qualidade, que é a carinhosa. Ah, que coisa boa! E quando a pessoa chega aqui na fazenda, vocês mostram todo esse processo, né? Mostramos, sim. A gente faz um tour aqui na fazenda, que a gente tem munho de fazer fubá, que é bem antigo também, um processo bem antigo, que é movido na água. A gente tem uma roda d'água e vai voltar a reativar ela no engenho de moer a cana, para poder ficar turístico, para as pessoas virem visitar, para ficar bem bacana. E, Thiago, além de todo esse processo aqui da gente conhecer, né? Desse tour na fazenda, o que mais a gente encontra por aqui? Ó, aqui na Cachaça Carinhosa, vocês fazem um tour, igualzinho eu falei, e a gente tem um empódio também, que tem várias coisas, inclusive, a gente serve um café da manhã maravilhoso, com todas as quitandas feitas no fogão de lenha, tudo quitanda da roça. Então, Thiago, conhecemos o tour aí do processo da cachaça e depois a gente chega aqui no empório, né? Isso, Sandra, a gente chega aqui no empório, aonde que aqui a gente serve um café da manhã, aos sábados e domingos, com tudo feito na roça, no fogão a lenha, que fica uma delícia, né? As quitandas no fogão a lenha é diferenciado, né? Com certeza! E temos também degustação de doce, de queijo, que as pessoas também podem levar para casa, né? Ah, isso é importante! E a cachaça, degusta aqui também? E aí tem a degustação de cachaça, que é no porão da casa, aqui o porão que eu falei para você, que a gente tem a degustação, que a gente tem cachaça branca, de um ano, dois anos, quatro anos, oito anos, e a nossa, que é raridade aí, que eu acho que ninguém tem, que é de dezoito anos. Só encontra aqui! Só aqui! Então, Thiago, faz um convite para o pessoal que está assistindo a gente aí, vir conhecer a cachaça carinhosa! Pessoal, eu faço o convite para vocês, vir conhecer a cachaça carinhosa, fazer as degustações que a gente tem aqui, que é de cachaça, de doce, de queijo, e fazer o tour na fazenda, igualzinho eu já falei. Um prazer receber vocês aqui! Estamos aqui para conhecer a conexão turismo e peregrinação, e vamos conversar um pouquinho com o Paulo, que vai contar tudo para nós! Tudo bom, Paulo? Tudo ótimo! Prazer em receber vocês aqui hoje e poder contar, então, um pouco mais sobre a nossa empresa, a nossa história, e por que conexão turismo e peregrinação. Nós temos a palavra conexão que justamente quer remeter essa junção do sonho, da realização, da expectativa que a pessoa tem em poder realizar as viagens e conhecer os seus destinos. Nós trazemos também a palavra forte de peregrinação, porque nós surgimos justamente com esse trabalho lá em 2016. Antes mesmo de nós montarmos a agência de forma física, nós já fazíamos peregrinações pelo mundo, levando pessoas para Israel, Palestina, Itália, França, Espanha. Então, a conexão turismo e peregrinação tem essa ligação forte em conectar os sonhos com os destinos. E, Paulo, que coisa bonita! E a agência já tem há quanto tempo? Nós temos ela de forma física, essa concretização de um sonho há dois anos. Nós vamos fazer agora em agosto. Mas, como eu comentei, desde 2016, nós já ajudamos pessoas a conhecerem o mundo através de peregrinações. Que legal! Então, assim, são coisas que geram muitas dúvidas, né? Quais são os diferenciais que vocês oferecem para o pessoal que chega procurando? Bacana! Quando nós fomos, então, montar a conexão turismo e peregrinação, nós olhamos para dentro do mercado e fomos encontrar aquilo que estava em deficiência para nós fazermos, de fato, um diferencial para os nossos clientes. E aqui na conexão turismo e peregrinação, nós cuidamos do cliente desde o processo de consultoria, quando ele vai fazer com a gente os seus orçamentos, entender, de fato, quais são as suas necessidades, escolher qual vai ser o destino em que ele vai realizar o seu sonho, a escolha do hotel, do voo, né? A gente tem esse cuidado de ajudar, de fato, o cliente. Depois, nós temos o diferencial de enviar muitas dicas para os nossos clientes. Nós queremos sempre que o cliente tenha o melhor aproveitamento daquele destino que ele escolheu em fazer a sua viagem. Então, nós enviamos dicas de restaurantes, bares, quiosques, pontos turísticos, empresas que eles possam contratar diretamente os seus passeios. Nós cuidamos, realmente, para que ele aproveite. Convido o pessoal, então, para realizar o sonho dele com vocês. Com certeza. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, esse programa maravilhoso, contando um pouquinho aqui de perdões, mostrando a nossa cidade que a gente tanto ama. Quero convidar vocês também a conhecer melhor o nosso trabalho através da nossa rede social no Instagram, Conexão Turismo Underline. Vocês vão poder acompanhar aí vários pacotes, promoções, dicas, tudo para que você possa também realizar o seu sonho. Vem para a Conexão Turismo e Peregnação você também. Estamos aqui para conhecer a MPA Soluções em Engenharia e vamos conversar com o Ramon que vai apresentar para nós. Tudo bom, Ramon? Tudo bem. Olá, pessoal. Meu nome é Ramon Andrade, eu sou engenheiro civil especializado na área de estruturas. Então, a gente trabalha com desenvolvimento de projetos estruturais. A gente tem especialização nessa área e atuamos também com gestão de obras, gestão e execução de obras. Ramon, e como que iniciou a sua trajetória? Eu me formei em 2015 no Unilavras e desde então eu atuei durante quatro anos na Universidade Federal de Lavras, na UFLA, em empresas que estavam executando obras dentro do campo. E depois eu passei no processo seletivo em São João del Rei, onde eu atuei por dois anos na UNVER, é um órgão que faz projetos de infraestrutura para os municípios do Campo das Vertentes, na região ali de São João del Rei, onde me trouxe uma bagagem boa também na área de projetos, onde a gente atuava com infraestrutura, chegando até a fazer projetos de fontes, escolas, muros de arrimo, enfim. Então, em 2020, eu retornei para Perdões, onde eu abri meu próprio escritório e aí a gente iniciou a parte de gestão e execuções de obras dos projetos que a gente desenvolvia. A gente tem algumas obras de grande magnitude que a gente já executou, já entregou, por exemplo, os supermercados ABC de Perdões. A gente atuou também no aumento da concessionária John Deere em Lavras, da Minas Verde, onde a gente atuou na área de expansão deles, fora as obras residenciais de casas de alto padrão que a gente faz na represa do funil, em Lavras, em condomínios e Perdões também. Então, Ramon, eu gostaria muito que você deixasse um convite, pessoal que estiver iniciando um projeto para conhecer a MPA para procurar vocês. Sim, convido a todos para que venham conhecer a MPA. Nosso escritório é na Régio de Tentor, aqui em Perdões, bem na entrada, vem tomar um cafezinho com a gente e conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Porque, às vezes, muitos clientes não conhecem, né? E eu acho que faz total diferença a gente ter conhecimento do real entrega, né? Da empresa para os clientes. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Vaz, eu sou aqui da Odonto Company Pouso Alegre, a rede de clínicas número um do país, a maior franquia do Brasil em tratamentos odontológicos. Venha fazer uma avaliação com um de nossos especialistas nas áreas de implante, prótese, aparelho ortodôntico, canal. A gente está localizado aqui na Avenida Getúlio Vargas, 170 para cima do Hospital Santa Paula. Venha fazer parte da maior rede de clínicas do Brasil. Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar há mais de 20 anos, levando alegria, músicas e informações para mais de 70 cidades do sul de Minas. Presenteando os nossos ouvintes com os melhores prêmios e trazendo grandes resultados para os nossos parceiros comerciais. Acesse bandfmpa.com.br e siga o nosso perfil nas redes sociais. Arroba Band FM Pouso Alegre. Sintonize 101,1 Band FM A sua rádio do seu jeito. Band FM Nós estamos aqui para conhecer a MAGRE, Associação das Mulheres Agricultoras de Perdões. E a Luciana vai apresentar para nós a Associação. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Samyla. Luciana, conta para mim, como que vocês começaram a Associação? A Associação, a MAGRE, ela nasceu em 2017, para poder atender uma política pública. Só que a política pública poderia contemplar somente 10 associadas. E com o envolvimento foi ficando pouco, porque tinha mais mulheres que queriam participar também. Então, a gente começou atendendo essas 10 associadas com essa política pública, só que o grupo foi crescendo e a gente foi sempre em busca de outras oportunidades. Então, hoje, além de atender as políticas públicas, que a gente faz essa ponte entre o governo e a agricultura e o agricultor, a gente também participa de eventos, feiras, tudo, levando os produtos das nossas associadas, tudo que elas produzem no quintal delas, gerando renda, como uma segunda fonte de renda para elas. Legal! E são quantas associadas hoje? Hoje, a gente já tem mais de 50 associadas. E é cada uma com produto? Tem algumas que têm produtos iguais, mas é bem diversificado, entendeu? Tem as que são das frutas, verduras, tem o fobá, tem as geleias, tem as quitandas, tem o artesanato, a gente consegue dividir também em grupos. E tem agora, que está chegando mais recente, que é o café. Ah, e o café é forte, né? É, o café veio, ele veio para ficar, para fortalecer cada vez mais a associação, esse vínculo com as associadas, dar mais oportunidade. A gente começou com o primeiro café por elas, esse ano a gente já está na nossa terceira edição do evento, então assim, a gente espera impactar positivamente muitas mulheres. Ai, que coisa boa. E Luciana, vocês têm três pilares muito fortes, né? Isso, isso mesmo. A gente trabalha hoje com os nossos três principais pilares, que o primeiro é a valorização do trabalho da mulher no campo, a gente trabalha também com a questão do resgate das origens, resgatando uma cultura de plantio agroecológico, onde a gente volta às origens, buscando, usando, controlando o uso dos defensivos, para proporcionar uma alimentação mais saudável, tanto para a família delas, e para as pessoas que adquirem os nossos produtos. E também, através dos editais que a gente participa, a gente trabalha também essa questão social, que é a alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, através desse edital, a gente faz a ponte, a gente faz a compra do agricultor, faz o pagamento para ele, e a gente faz doação, a gente doa para nove instituições aqui na cidade de Verdões, e também faz o kit das Cestas Verdes em parceria com assistência social, que entrega os kits para as pessoas que mais precisam. Que coisa boa! E também vocês estão fazendo bastante eventos agora, né, Luciana? Isso, a gente está muito focada nessa questão de dar oportunidade para as associadas, porque como a gente não consegue inserir todas desde o início, porque às vezes ela chega, não tem a documentação correta, tem alguns critérios que precisam ser seguidos, então a gente busca através dos eventos e da feirinha que a gente tem toda quarta e todo sábado aqui em Perdões no centro, dar oportunidade para todas que chegam, porque senão, se você chegar, você falar que você quer participar, aí eu falo, não, Sâmara, só daqui um ano, aí você vai desanimar, então assim, a gente já vai envolvendo ela na cultura da magra, a gente cria mesmo um vínculo de família, a gente fala muito que é família magra, né, então a gente vai envolvendo, vai dando capacitação, fazendo esse resgate, né, incentivando o estudo, a capacitação, que a gente fala que é muito importante, esse resgate, esse suporte, porque assim, eu falo muito para elas, eu quero muito que vocês continuem no campo, mas que vocês tenham qualidade de vida para poder continuar lá, entendeu, aí através desses trabalhos dos parceiros que foram chegando na magra, a gente tem, é parceiro da Imater, é parceiro do Instituto Federal, é parceiro do Sebrae, é parceiro da Fundação Noima, Sindicato Rural, Prefeitura, UFRA, através da Incuba Copa, então assim, a gente tem vários parceiros, né, que só tem somado, né, no nosso quadro aqui, para dar esse suporte que essas produtoras precisam, você está se capacitando. E também vocês têm o selo, né, o selo da Magri. Isso, a gente desenvolveu agora, né, o selo da Magri, que é os produtos que são produzidos, eles saem com o selo da Magri, o selo que é das produtoras que são produzidos aqui na Magri mesmo, através das associadas. Então, ensino a Indústria, que se tivesse um convite para o pessoal conhecer a Magri, aonde encontra o produto de vocês, né, chegando em perdões, vim direto conhecer os produtos da Magri. É isso aí, gente, a Magri, ela tem a sua feirinha, que funciona toda quarta e sábado de manhã, de sete ao meio-dia, aqui no centro mesmo, onde fica a nossa sede, no Departamento de Agricultura. Venham conhecer, as meninas trazem muitas coisas diversificadas, coisas da roça mesmo, quer dizer, você não encontra, né, aqui na Magri você encontra. aqui no Casarão, o restaurante e lanchonete é ponto de parada para todo mundo, não é mesmo, Elaine? Pois é, gente, nós estamos aqui já há sete meses, nós construímos aqui o Casarão para poder receber, né, o pessoal, os turistas que passam na rodovia e principalmente os caminhoneiros que vêm por aqui, que a gente está dando um apoio para eles e graças a Deus está dando super certo, nossa comida aqui é bem mineira, uma comidinha simples, mas bem saborosa e está tendo muita aceitação com eles, o pessoal que vem está todo mundo voltando. Elaine, mas já faz mais tempo que vocês estão nesse setor, né? Isso, então, a minha família nós temos cinco comércios na cidade, nós temos dois restaurantes e três lanchonetes e graças a Deus somos três irmãs, o meu pai ajuda a gente muito, né, na administração e tudo que a gente precisa e são cinco comércios que é um sucesso, graças a Deus. A gente, alimentação, o pessoal gosta muito, no entanto, que aqui só tem sete meses e está dando super certo e a gente está muito feliz, graças a Deus. Que coisa boa. A comidinha mineira, o tempero, o sabor muito bom, por isso que eu acho que está dando retorno. Ah, isso é muito bom. Eu achei muito legal você falar dos caminhoneiros, né, que é um ponto de apoio, precisam tanto, né, desse apoio, dessa ajuda, dessa estrada. Eles gostam muito daqui, porque aqui a gente dá o banho, a gente dá o banho de graça. Eu falo muito pra eles, olha, aqui é o ponto de parada do caminhoneiro. O banho é de graça, água mineral é de graça, café é de graça, o pátio, monitoramento de câmeras, vigia, tudo de graça. Mas até a gente ficar amigo, depois começa a pagar tudo. Porque aí eles têm que me ajudar a continuar. Com certeza. Aí eles acham ótimo, e graças a Deus, estão voltando bem. Aí os turistas também aceitaram bastante. Então, o que acontece? A comida mineira, o sabor, o tempero, e o pessoal que está passando na rodovia, muitas pessoas são de outros estados. E a hora que chega e vê a comida, e come, gosta demais. Então, tem pessoas que passam toda semana e para, que estão indo para outros estados, turistas, carros de passeio, e vêm por causa da comida, que gostou muito. Eu fico muito feliz. Que bom. Então, a Ana, deixa o convite, né, para o pessoal que estiver passando aí, para vir aqui para o casarão. Então, eu queria muito, né, dizer para vocês que além do casarão, eu tenho uma lanchonete também, que é o Big Lunch. Eu tenho 20 anos que a gente está fazendo lanches, açaí, vários produtos gostosos para as pessoas. A gente tem muita aceitação. e eu queria chamar o pessoal da região, o pessoal da cidade para vir conhecer o meu casarão e deliciar de tudo que é bom que a gente está fazendo aqui. Vai ser um prazer receber vocês. Nós estamos aqui na Ágio Madeireira para conhecer um pouquinho deles e também os melhores produtos que eles trabalham. E quem vai apresentar tudo para nós é o Juliano. Tudo bom, Juliano? Tudo bem, e você? Tudo joia! Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente como que vocês iniciaram a Ágio. Não, a Ágio iniciou dentro da pandemia, quando foi em 2019. e esse ano nós estamos completando quatro anos de Ágio Madeireira aqui em Perdões. Ah, que coisa boa! E não é só as madeiras que vocês trabalham, né, Juliano? Quais são os produtos? É, nós trazemos toda uma solução na área de telhado, na parte de cercamento, com foco no produtor rural, arames, mourões. E temos aí uma variedade grande de produtos aí. dentro do segmento da madeira aí. Ah, eu vi que vocês têm belíssimas portas aqui também, né? Sim, nós temos portas, nós temos fechaduras, né? Então, nós temos aqui alisares. Então, tem assim, uma solução completa aqui. Ah, isso é muito bom! Juliano, vocês atendem aqui Perdões e região? Vocês fazem entrega? Sim, hoje nós atendemos Perdões e região, né? Nós estamos mais ou menos aqui num raio de 60 quilômetros aqui. Então, tendemos aqui Lavras, Santo Antônio do Amparo, né? Com sucesso, Canaverde, Campo Belo, né? E com o nosso diferencial, agilidade, né? Entregando tudo no tempo conforme prometido e combinado com o cliente, sim. Aliás, o nosso foco sempre é a satisfação dos nossos clientes, né? Realizar os projetos deles de forma eficiente, colocando ali toda a solução que ele precisa, né? Nós temos toda a nossa carpintaria própria, né? Então, a gente, desde o início do projeto idealizado, né? Nós conseguimos entregar ele prontinho, tudo feito conforme a necessidade do cliente. Isso é muito bom. Então, gostaria muito que você fizesse um convite pessoal que está aí construindo, reformando, estiver precisando aí dos produtos de vocês para entrar em contato com a Agile. É, você aí de Perdões e região, né? Vem nos conhecer, vem dar uma oportunidade experimentar um pouco com os nossos serviços e produtos aqui, né? Nosso foco, a Agile Madeireira e toda a equipe é atender você da melhor forma possível, né? E garantir a sua satisfação. Aliás, nós só estamos felizes se a sua satisfação é plena com o nosso serviço e produtos. No ramo de hotelaria o melhor aqui em Perdões é o Hotel Avenida e o Hotel Bom Será que está nas mãos dos cuidados da Mara, né? Tudo bom, Mara? Tudo bem. Mara, conta pra mim um pouquinho dessa história de vocês aí com a hotelaria. Quando que vocês iniciaram? A gente inaugurou aqui o Hotel Avenida tem 18 anos e a gente vem trazendo as exposições que tem aqui em Perdões, os artistas ficam aqui com a gente. Então aqui vocês são os hotéis dos artistas. Eu espero que sim. E vocês inauguraram o Hotel Bom Será há pouco tempo, né? O Hotel Bom Será tem seis meses que a gente inaugurou o Hotel Bom Será. É uma nova opção de hotel aqui em Perdões e aqui tem algumas coisas diferentes. O nosso café da manhã tanto faz do Avenida como do Bom Será é um café diversificado com quitandas todas feitas pela nossa copeira tudo daqui. então assim é um café bem gostoso. As pessoas também que quiserem passar por Perdões mas só para tomar um café no hotel nós também servimos o café para essas pessoas que quiserem vir tomar só um café. Inclusive, Mara, vocês ganharam uma premiação aí, né? Em relação ao Melhor Hotel? Isso, nós ganhamos o Melhor Hotel de Perdões aí a gente ganhou o Honra ao Mérito que é um dos melhores hotéis de Perdões que foi o Hotel Avenida que ainda o Bom Será não tinha inaugurado, né? Então na categoria hotel o Hotel Avenida e o Bom Será também, né? Que é a mesma que é vocês mesmos que cuidam, né? Isso, são os meus proprietários, né? Só que o Bom Será agora veio com algumas diferenças, né? Algum, assim a gente procurou melhorar mais a hospedagem, né? Colocar, inovar fazer mais inovações aqui no Bom Será o nome do Bom Será do nosso hotel é uma homenagem à história rica e acolhedora de Minas Gerais Então isso significa o nome Bom Será que a gente colocou aqui Amara, então eu gostaria muito que você fizesse um convite pra quem estiver passando por perdões, né? Ou só passar e resolver dar uma relaxada pra vir conhecer os hotéis Isso, você viajante ou que está passeando, né? Passando aqui por perdões estamos aqui o Hotel Avenida o Hotel Bom Será as margens da BR381 né? Venha se hospedar com a gente você será bem recebido e querendo também passar só pra tomar um café da manhã também a gente serve só o café da manhã vai ser um café bacana, né? vai ser bem recebido estamos aqui à disposição de vocês aqui na divisa de lavras e perdões encontra-se a usina hidrelétrica do funil que foi construída em 2002 e é um marco muito importante da região Na região sul de Minas Gerais entre os municípios de perdões e lavras encontra-se a usina de funil ou usina hidrelétrica engenheiro José Mendes Júnior esta foi erguida como um símbolo da engenhosidade e progresso a estrutura monumental foi inaugurada em dezembro de 2002 desde então suas imponentes turbinas tornaram-se parte essencial do portfólio de usinas próprias da Aliança Energia alimentando o desenvolvimento da região e além a grandiosidade da usina de funil se revela ao contemplarmos sua localização estratégica cravada nas margens da bacia do Rio Grande as obras foram iniciadas em setembro de 2000 e desafiar o tempo e a complexidade alcançando um feito notável ao serem concluídas em um impressionante período de 33 meses com uma potência instalada de 180 megawatts a usina de funil não apenas ilumina cidades e impulsiona indústrias mas também nutre comunidades com sua energia contudo, o legado da usina de funil transcende em suas façanhas energéticas elevando-se acima das expectativas tornou-se pioneira ao implementar o revolucionário Sistema de Transposição para Peixes uma obra de engenharia ambiental que visa garantir a contínua migração das espécies provenientes das águas do Rio Grande o elevador de peixes é um testemunho vivo da harmonia entre progresso e preservação desde então, em seus anos de incansável operação transportou com segurança toneladas de peixes tecendo uma trama de conservação e desenvolvimento em meio às águas serenas da região Tchau! 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 mandar um abraço especial também aos nossos amigos lá da EPTV e da Record, pessoal que acompanha nosso programa toda semana para acompanhar e conhecer os nossos anunciantes. Um abraço para você, que eu sei que você está aí curtindo o nosso programa também. Semana que vem, nós vamos conhecer a cidade de Ijaci. Um forte abraço, uma excelente semana e até lá! Turismo e Negócios. Apoio Vem Brincar. O seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre.